Eu já falei muitas vezes em discursos que as mulheres são as mais prejudicadas pela reforma da Previdência. E eu queria explicar por quê. Primeiro lugar, a reforma da Previdência prevê aumentar de 60 para 62 anos a idade mínima de aposentadoria para as mulheres. Então já perderam aí dois anos. Segundo lugar, eles querem aumentar de 15 anos para 20 anos a contribuição mínima para que uma pessoa possa se aposentar. Ora, veja vocês, boa parte das mulheres trabalha em casa. São pessoas que trabalham na sua própria residência. Essas mulheres, na sua grande maioria, não contribuem com a Previdência. Muitas outras mulheres, cerca de 5 milhões, são empregadas domésticas. E esses 5 milhões não têm registro em carteira. As empregadas domésticas que têm registro em carteira são apenas 1 milhão. Portanto, esses 5 milhões de mulheres também não estão contribuindo com a Previdência. Além disso, tem outros milhões de mulheres, que nós não sabemos dizer quanto, que trabalham em pequenos comércios na periferia das cidades. São pessoas que também não são registradas. São jovens que trabalham muitos anos nesses empregos, que praticamente são subempregos, também não pagam a Previdência Social. As mulheres acabam contribuindo menos com a Previdência porque são menos formalizadas no emprego. Muitas delas vão chegar aos 62 anos e não vão ter os 20 anos de contribuição. Aliás, muitas hoje já não têm sequer 15 anos. Então é outra maldade com as mulheres. Mas tem também a trabalhadora rural. A trabalhadora rural hoje se aposenta com 55 anos de idade. O que faz a reforma? Aumenta para 60 anos. E não é apenas 15 anos de trabalho que eles querem pôr na reforma. Eles querem aumentar para 20 anos de contribuição do trabalhador rural. E o trabalhador rural, ele contribui de acordo com a safra e não de acordo com o pagamento mensal. Outra prejudicada, grande prejudicada, serão as professoras. As professoras hoje se aposentam com 25 anos de contribuição em sala de aula, dando aula dentro da sala de aula. Para receber integralmente a sua aposentadoria, elas terão que contribuir 40 anos. 15 anos a mais de contribuição, 15 anos a mais dando aula. Essa reforma é contra as mulheres. E nós precisamos que as mulheres participem da luta contra a reforma. Vamos protestar, porque o que está se fazendo nesse país é um verdadeiro absurdo. Não a reforma da Previdência, não a essas maldades, particularmente contra a mulher brasileira. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, a situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.